As vezes, eu tenho trabalhado muito com o Ensemble ultimamente e umas vezes são propostas do Ensemble, outras são propostas que eles me dizem, propõe-te um espetáculo que gostaria de fazer convosco. Neste caso foi o que eu propus. Eu tinha visto o texto em teatro já algumas vezes e uma das vezes que vi, achei que o Ensemble não tinha bem percebido o que é que estava em jogo, estranhamente, e fiquei curioso em pegar no texto de outra forma. E ficou, ficou a ideia, não para concretizar já, mas ficou, ficou cá na cabeça durante algum tempo. E pronto, e há dois anos surgiu a hipótese, quando o Ensemble me perguntou o que é que eu gostaria de propor, ele disse, então, vamos fazer, basicamente, no verão passado, porque eu gosto, geralmente, de trabalhar com textos. Vem na sequência também do Chekhov que fiz, das três irmãs, durante a pandemia, e gosto bastante de trabalhar a partir de textos de teatro e bons textos. Continuam, há temas que curiosamente nos dizem muito neste texto, como a questão da lobotomia ou da psicocirurgia, se vemos assim, nós tivemos um prémio Nobel nessa área. O texto, esse problema está mais ou menos resolvido. A questão também da questão do personagem ser homossexual, o próprio Tennessee Williams também ser homossexual, enfim, com alguns problemas de enfrentamento social dessa questão, que hoje em dia também nas sociedades ocidentais, não todas, infelizmente, mas também está relativamente resolvido, mas a questão que a mim me interessou mais no texto foi a questão da verdade, o que é que é hoje em dia a verdade, não é? Numa era de fake news, aqui nós de fake news sabemos o que é que são, não são sequer notícias, não é? Portanto, são informações que são narrativas que são divulgadas e que são falsas, portanto, aqui nem se colocava essa questão, mas colocava-se a questão e coloca-se a questão do que é a verdade de cada um, não é? Aqui há várias verdades, há a verdade da Catherine, que conta uma história, há a verdade da mãe de Sebastian, que tem outra versão da história, portanto, tem uma outra narrativa e isto é algo que me interessa muito, como é que se impõe hoje em dia uma verdade socialmente ou como é que se impõe uma narrativa, como um termo muito caro, um antigo primeiro-ministro, que é como é que isso se impõe? E impõe-se com meios, não é? Então, um discurso impõe-se, se eu tiver meios para impor esse discurso, e impõe-se tendo poder, basicamente. Hoje em dia, muitas, muitas, o domínio do discurso e o controle do discurso e o atirar discurso para cima de discurso acaba por ser determinante para a construção das narrativas contemporâneas, muitas delas assentes em algo que nem é factualmente, nem é aquilo que nós chamamos de verdade, não é? Mas conseguem-se impor desculpas, por exemplo, no caso dos populismos, não é? Como é que se impõe hoje em dia discursos que parecem verusimas e nós sabemos que a ponta de verdade daquilo é praticamente nula, não é? Mas, no entanto, toda a gente acredita naquilo como sendo até factos, mas que não é mais do que discurso calcionado por meios poderosos de disseminação e com capacidade de estratégias para chegar a um número alargado de pessoas. Mas, no entanto, há também situações em que a própria verdade é intrínseca a uma interpretação, o que acontece um pouco nesta peça, não é? E isso foi aquilo que nos entusiasmou mais, que é, apesar de que cada um tem a sua verdade, como é que ela choca com a verdade coletiva, ou o que é que é a verdade coletiva. E nós tivemos aqui um sempre, ou procurámos ter, sobretudo através da figura do médico, que no filme era o Montgomery Clift que fazia, e aqui é o Pedro Mendonça que faz, que é uma personagem central, que é uma espécie de mediador, e ele, no fundo, cinza factos e provas. Nesse caso tem um aspecto, o facto de ser médico também, não é? Tem esse ar científico sobre a coisa. Entre o diz-se que diz-se e o cada um tem a sua opinião, ele diz, ok, quais são os factos, quais são as evidências, quais são as provas. E é isso que lhe interessa, pelo que a ver com o discurso científico, que está um bocadinho enredado até da nossa sociedade, porque nós acreditamos em qualquer coisa que nos dizem, não é? Veja-se, as veridíssimas teorias da conspiração que surgem por tudo e por nada, não é? E, pronto, qual é a base científica daquilo? Na maior parte das vezes é, não é? Sebastián, pois, é uma personagem completamente ausente, não é? Da qual se fala bastante. Era uma projeção de um ideal de vida de uma mulher, a sua mãe, primeiro que tudo. é, no fundo, uma personagem que é bastante endeusada e não é um deus. Antes, pelo contrário, ou seja, a ser um deus será um deus malévolo. Curiosamente, batendo em conta o ano em que a peça é escrita, toda a componente religiosa, eu, no tabá de investigação, e há muita, muita esta questão do certo endeusamento e a ser uma certa vitimização de Sebastián enquanto mártir, aliás, a figura do mártir de São Sebastião nós utilizamos também para o cartaz que o Ensemble fez, e, curiosamente, vi uma série e houve a primeira abordagem, obviamente, a ver com a temática da homossexualidade, a temática gay, etc. Curiosamente, não é uma personagem muito querida da comunidade gay, porque é precisamente um tipo que não partilha esses valores, é um deus cruel. Ele quer ser uma espécie deus, mas é um deus cruel, é malévolo, é. Portanto, não é uma personagem simpática a partir do que é bom também, não é? Portanto, não é aquela personagem com a qual se estabelece uma simpatia por ser uma vítima, e é uma personagem que, dentro da sua vida, que é uma vida completamente paralela, mas também compreensível, que fosse paralela tendo em conta as condições sociais da época, mas que não é boa res, e, portanto, não é um mártir de São Sebastião. Embora ele se julgue ser, socialmente não o é, porque os atos que ele pratica e a forma como os pratica, um desprezo total pelo indivíduo, pela condição humana, não são algo de assinalável e interessante a seguir. Exatamente, pois o espetáculo tem muito a ver com isso. Nós não podemos esquecer o filme do Mankiewicz, não é? E outros, há um também com a Maggie Smith, um pouco mais recente. Há muitas abordagens à peça, mas o filme do Mankiewicz é determinante, até pelo E-Link, no Catherine Eppel, no Elizabeth Taylor, no Monteconric Lift. Foi um filme muito forte na época, com argumento do Gore Vidal, e do Tennessee Williams também, com algumas críticas também do Tennessee Williams. Mas, enfim, era todo o período de Hollywood, os argumentos tinham que ter um determinado tipo de contexto, senão depois não vingavam, e o argumento foge um pouco à ideia do filme. Ou à ideia do Tennessee Williams, sobretudo até porque em termos de imagens, o próprio Tennessee Williams, quando é a descrição do final, sobretudo o final da peça, e todo o martírio de Sebastian, o Tennessee Williams diz, opa, tudo bem, mas isto era uma coisa para ser imaginada, não era para ser vista, não é? E nessa relação nós trabalhamos muito, estamos a trabalhar muito a questão do poder das imagens, não é? Do efeito de decepção que acontece na literatura, e que aqui também acontece no... porque as imagens são sempre muito mais poderosas. Quando se põe uma imagem em cena, tudo o que existe cénicamente tende a desaparecer. E na nossa memória também, as imagens do filme tendem a sobrepor-se, ou qualquer imagem tende a sobrepor-se a qualquer outra circunstância. E nós acabamos por trabalhar nisso, mas isso é uma vantagem no cinema, porque acaba por ser muito impositivo, acaba por voar muito o nosso imaginário, mas também é uma desvantagem, sobretudo para os realizadores, porque enquanto um encenador pode fazer hoje um espetáculo, repeti-lo daqui a cinco anos e ele ser radicalmente diferente, o realizador não tem essa possibilidade a não ser que faça outro filme, não é? Porque aquelas imagens são tão muito positivas que é difícil destruí-las. e, nesse sentido, as imagens do teatro são muito mais, eu diria, poéticas no sentido em que elas não se impõem. Elas ficam a pairar na nossa memória e vão-se transformando na nossa memória. As do cinema, não. A imagem do ET, a imagem do ET, o Jurassic Park é o Jurassic Park e será assim toda a vida, e será mais o quê e outros filmes. Aquela imagem aparecerá sempre no nosso imaginário para toda a vida. Quando nós recordamos um espetáculo, nós temos já uma vaga memória dele. Sabemos aqui o que aconteceu e, muitas vezes, até defendemos coisas que realmente não existiam. Portanto, o nosso cérebro vai trabalhando. E essa é uma vantagem do teatro, acho eu. É o fazer com que as imagens não se tornem definitivas e povoem poeticamente a nossa memória e se transformem e mudem, porque nós também mudamos e as coisas também mudam, não é? E aqui, por exemplo, quando nós hoje olhamos, vemos o filme do Mankiewicz com aquele gene de acting, com aquelas imagens, elas não colam com o contemporâneo. E nós temos que a considerar naquela época, não é? Portanto, o desafio foi também trabalhar a questão das imagens e o poder das suas imagens no nosso imaginário. Eu trabalho sempre com estruturas muito simples e conceitos muito simples. Não gosto de... Tenho mais tendência para tirar do que para pôr. E aqui, tendo visto... Depois, em determinado momento, larguei o filme. Tendo visto o filme até para ver como é que podíamos trabalhar tanto o acting ou o que é que poderíamos acrescentar de novo, diria que estamos, num sentido crítico, sempre a procurar o que é que é essencial. O que é que é essencial? Onde é que está a redundância? Se é redundante, não me interessa. Portanto, o que é que é essencial? E jogar com aquilo que eu disse aos atores. Nós não temos ou não queremos impor, a partir do filme, uma ideia genial para os temas que são tratados. Não se trata disso. Eu não gosto muito sequer de fazer isso. Gosto de apresentar os espetáquios. Não gosto de ser o grande educador das pessoas ou dizer às pessoas como é que devem pensar. Não me interessa nada disso. Gosto de apresentar as coisas de forma que as pessoas possam, elas próprias, construir o seu pensamento. E estamos a trabalhar, uma coisa que eu disse aos atores, inicialmente, e trabalhando com estruturas simples também é possível fazer isso, que é vamos fazer isto com tempo e com sensibilidade, basicamente. Ou seja, ter tempo para trabalhar sobre o detalhe e sobre o pormenor e sobre aquilo que é importante e sobre aquilo que é essencial. E não sobre aquilo que é redundante ou aquilo que queremos acrescentar ou não sei o quê. E, nesse sentido, diria que estamos num processo de grande economia, de limpar, limpar, limpar. O que é que é importante nesta cena? Ah, mas podíamos acrescentar aqui. Não. O que é que é importante? O que é que ela diz? Então vamos trabalhar sobre isso que ela diz. E dentro disso já há um jogo imenso. Eu sou grande fã de Beckett, devo dizer, e gosto imenso daquela estrutura de Beckett, a alterar ali uma série de coisas, etc, não sei o quê. E gosto muito disso. Porquê? Porque isso estimula, ao contrário, se pensar que isso vai cercear a criatividade, pelo contrário, isso estimula imenso a criatividade. Se eu tenho uma estrutura muito simples, se eu tenho uma malha muito apertada, então eu tenho que ser muito criativo dentro dessa malha apertada. Porque é muito fácil ir para fora, não é? E dar a volta é a coisa mais fácil que existe, não é? Mas enfrentar o problema é aquilo que é difícil, e eu gosto particularmente disso. E aqui estamos também a fazer isso, não é? E criámos uma malha apertada, não é? Para trabalhar. E estamos dentro dessa malha a trabalhar com calma, com tempo e com prazer. Eu acho que, pronto, ali o objetivo também é, eu gosto muito de trabalhar com os atores e que eles tenham as suas... de dividenciar as suas qualidades, não é? Eu acho que eles têm que ter o seu espaço. Há ali um momento em que, já estamos nessa fase, curiosamente, em que a coisa é lá com eles e eu estou lá só para afinar ali pequenas coisas. E quando isso acontece, e quando isso acontece em conjunto, então é fascinante. Sim, sim, nós vamos fazer também uma homenagem com a leitura de alguns textos, com a parte do elenco, não se está dirigido por mim. Vamos fazê-lo, e sim, porque, curiosamente, quando a Ana Luísa faleceu, eu tinha estado ao telefone com ela uma semana antes, a combinar coisas para setembro. E fiquei muito surpreendido, devo dizer, porque ela estava bem, estava tudo ok, estamos a combinar, almoços, encontros, trabalho, etc., para setembro, que foi quando começámos os ensaios. E, de repente, foi assim muito surpreendente, porque até tínhamos coisas para propostas, e ela disse, ah, sim, ok, depois falamos e tal. Sim, e não podíamos deixar, quer dizer, obviamente que o espetáculo, as palavras que estão em cena não são só as do Tennessee Williams, são as da Ana Luísa também, não é? Porque a tradução é excelente, segue muito o texto, é uma tradução em que praticamente nem ousaríamos, não é? Mas praticamente não temos necessidade de mexer, ou não tivemos necessidade de mexer, mas são muitas palavras dela, não é? Portanto, marcámos esse encontro dia 17 com ela na estreia, ali no palco de São João. Quer dizer, já vi o futuro mais animador. Obviamente que estou-me agora a referir à circunstância da guerra, não é? Que veio alterar aqui uma série de parâmetros. Ok, então falemos do futuro. Num futuro em que, segundo algumas teorias, haverá uma divisão entre aquilo que é o ocidente democrático e civilizado, e uma outra proposta, essa proposta não obrigada, porque os parceiros que lá estão são regimes e ideologias com as quais minimamente me identifico, não é? Eu prezo muito a liberdade, portanto, a liberdade de expressão. Portanto, esses regimes de economias planificadas em que o ser humano faz parte de uma máquina produtiva, não, não me interessa nada. Portanto, relativamente a esse futuro, estou muito pouco animado. Obviamente que uma vez que o futuro passará por este conflito, seguramente, eu acho que seguramente vai passar, eu acho que essa divisão entre estes dois polos civilizacionais se tenderá a acentuar. Pensar-se com a globalização não, mas infelizmente acentuou-se por um erro estratégico e uma afirmação de poder, enfim, que todos conhecemos. Bom, eu acho que vamos passar por momentos de convulsões. Eu sempre achei que, espero que não, que não uma guerra, não é? Eu sempre achei que nós, a minha geração, sempre foi uma geração privilegiada, porque eu trabalhei muito sobre a Segunda Guerra Mundial, por varíssimas coisas, a questão judaica, etc. E sempre achei que aquela geração sofreu imenso para nos dar a liberdade, para nos dar a paz, e sofreram, pagaram com vida, não é? Muitos deles, os sofrimentos. E os ucrânianos estão a pagar também neste momento. E sempre pensei que nós nunca iríamos viver essa situação, que tínhamos crescido o suficiente, não é? Depois do iluminismo, depois do não sei o quê. Depois do iluminismo teve a guerra, o nazismo e várias outras coisas, não é? Mas que o homem tinha se tornado racional e inteligente, e que a vida seria uma vida de prosperidade, de bem-estar, e eu tentando canalizar a sua energia para resolver os problemas que têm a ver com a saúde, com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida, com a sua educação e formação, e de repente não é. De repente passa a ser outra coisa, passa a ser uma disputa, em alguns casos, pela própria sobrevivência, não é? Portanto, não estou assim muito animado, mas, quer dizer, essas coisas hoje em dia também vão a uma velocidade, o mundo sofre mudanças tão repentinas que eu não sei o que é que vai acontecer daqui a um ano. Neste momento só sei que anda aqui uma música à volta de mim, espero que não seja um agente secreto, mas pronto. Carlos, muito obrigado. Obrigado também. Obrigado.